Já deu doze horas Eu tô boladão Porque manhã Não fez o meu feijão Passinho pro lado Passinho pro lado Passinho pro outro Passinho pro outro Não vou comer feijão Vou comer o meu biscoito Boa tarde, mano Boa tarde Bora levar aqui, ó Levar sua coisa pra sua casa Teta, cadê a moça? Eu arrumo a casa Hoje sua mãe acordar cedo e fazer comida pra vocês Minha sogra vai esquecer Teta, vai levar pro meu quarto Não, você vai levar agora Pode ir até na casa Aqui não Tem um caralho aqui Vai Você também não muda essa É, porque você deu uma arroba pisadinha Porque você não foi comer na casa dela agora Você não deu uma arroba a ela Eita, agora os dois Eu disse quebre de vaca que não sai mais rápido agora leva a ser Tem reais que não sai mais rápido leva a ser reais Olha o macaco, o macaco, o macaco, o macaco, o macaco, o macaco, o macaco Olha o macaco, o macaco, o macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão O macaco, pelo do macaco, pelo do malalá Olha só a esposa olhando ali, a esposa olhando ali, ó Todo mundo olhando, todo mundo olhando Quer mostrar aí pra você Vai tirando o shot, vai tirando o shot Vai tirando o shot, fica de cuequinha Vai tirando o shot, vai tirando o shot Vai tirando o shot, fica de cuequinha Ai quem tem iPhone 12 sou eu Quem tem iPhone 12 Ele sabe das palavras é Ai quem tem iPhone 12 sou eu Ai 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 Ai, 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 quem tem a fone 7 sou eu, ai, quem tem a fone 7 sou eu, ai, quem tem a cara de pau de vir comer na casa dos outros é vocês, ai, 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 que sono, eu vou dormir, vai dormir na sua casa, vou dormir aqui na caminha, viu? Pelo amor de Deus, eu estou falando sério. Opa! Onde é aí, velho? Levanta! 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 A gente tá arrumada! Velho! Acorde que você não vai dormir, não! Eu tenho tempo para... Para adoçar a vida! Alguém quer chocolate negro e diamante? Querem? Vou lá! Não faça aqui não, viu? Não venha não que você não bota nada dentro da minha casa, não! A sua beleza vai comprar na lanchonete! 10 é diamante negro! Pode ser diamante branco! É meu! 10 de menino comer chocolate, Tessa! 10 de menino comer chocolate, Tessa! Hoje a gente morre no cachorro não! O cachorro não! E você falou? Ah! Que amostra! Que amostra! Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem ter o amor, sem ter o carinho Benjamim! Não consigo te esquecer Oh, Benjamim! Vem cá, tio! Oh, Ben! O que é, Tessa? O que é, Tessa? Fique filmada! Fique filmada! Fique filmada! A cagada foi doendo! Tô com dor de barriguinha de leve, velho! De leve, cara! Olha que boa! 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 Da galera! Foi bufa de exuxo! Tendo que eu tirei a hexان � founded bosta assim Eu caguei daquele jeito, caguei valendo, t particularly daquele gitão Foi um quilo de bosta, viu, Tessa? Dirma no Vê semstre. É o que você cagasse um quilo, mas na pele Calma também, no Tessa! Também é assim também, não, viu? Caga aí, por favor! é o que é para que isso também é mesmo que você também não vai ficar tão pegando meus seguidores aqui dessa rapaz eu vou abrir o bar do gol eu vou abrir o bar que é isso que você deve sair não também não tá sentindo esse pedou viu o limite agora pega aí é mesmo um sabão lá não com barco aí rapaz não sabe não fica filmando pra você achando isso pra casa dos outros viu o meu bem agora vocês juro por deus nem pra jurar por essas coisas por Deus mesmo que eu caguei a gente valendo meu e tava fedendo mesmo acredite meu não é regra não você é o feijão do governo mas pare que o feijão fez nem é feijão no estômago pelo nem com cheirinho vai ser o feliz rapaz acontece acontece às vezes não acontece não isso é sempre viu